Fala galera, mora dinheiro na área e eu já avisei pra vocês sobre essa LTV e olha o que aconteceu LTV foi rompida, ou seja, será que eu acertei novamente? Parece que sim, né? Bora lá pros recadinhos, né? Antes de mais nada, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho Comenta, compartilha com todo mundo que você acha que não era de receber este conhecimento E me segue nas redes sociais, também tem o Telegram pra vocês entrarem Se você tava no Telegram, você pegou os alvos de curto prazo, o que eu falei que a UI poderia bater Um deles era o 176, já até passou o 176, tá? Um recadinho bem básico, eu vi gente comentando aqui sobre a notícia que eu postei hoje de manhã Falando, não, a UI subiu, você tem que ser mais positivo, mais otimista Galera, essa notícia aqui não ia impactar a UI hoje, isso daqui é pro longo prazo, tá? O problema das pequenas teles brigando com a Natal sobre a venda de ativos da UI É pro longo prazo, não é pra hoje, tá bom? Então fica a dica Quem tá ligado aqui no vídeo de análise gráfica, viu que os aluguéis da UI abaixaram Ou diminuíram, né? Tanto faz E aí, você tinha uma LTB sendo rompida Eu até falei que talvez ele fizesse um repique no UI 60 pra depois subir Mas ele resolveu subir sem parar Então agora a gente tá esperando um repique aqui, provavelmente aqui no 174 Pra depois continuar rompendo no UI 80 e começar a pegar novos patamares lá perto do UI 90, tá? Então fica a dica, se você não tá ligado, agora você tá Retomamos aqui a quarta linha do Fibonacci E o céu é o limite, vamos ver se ele continua a tendência de alta Vamos ver se ele diminui mais o aluguel hoje, tá bom? O IBR 4 tá um pouquinho mais tímida Mas ela retomou o 2,69 pelo menos, né? Tá lá um 2,70 E aí voltou pra segunda linha do Fibonacci Estou falando bastante hoje, tô até com a garganta cansada já Porque eu estou gravando os vídeos do curso que vocês tanto pedem E aí tá cansando um pouquinho Essas próximas semanas eu vou focar mais nos vídeos do curso do que aqui no canal Mas eu vou trazer conteúdo pra vocês do mesmo jeito, tá? Vai ser bem correria Então, espero que vocês gostem aí Eu avisei sobre as UI, falei que elas iriam subir Muito provavelmente, é óbvio que não dá pra acertar, né? Sempre tem aqueles caras que vem aqui no vídeo Aí eles comentam, poxa, mas não dá pra acertar, né? Eles não falam dessa forma educada, né? Eles falam com bastante agressividade e tal E aí ele fala, não, não dá pra acertar Está sendo sensacionalista e tal Galera, chama do que quiser Mas eu avisei que o suporte do 1,60 ia ser respeitado Eu avisei que ele tinha espaço para o 1,51 Mas ele precisava confirmar o rompimento do 1,60 Eu avisei o rompimento do 1,60 E tá aí, ó Quem pegou, pegou Quem não pegou, não pega mais Ou pode comprar topo aqui Como eu sempre falo pra não fazer Mas vocês fazem Os desavisados fazem E aí acontecem essas coisas, tá bom? E aí galera, vou deixar um recadinho pra vocês Eu tô vendo bastante, mas bastante mesmo youtuber Copiando o meu conteúdo por aí Replicando as mesmas falas em outros vídeos Que lançam depois de mim Galera, é o seguinte Eu não estou aqui pra criticar ninguém Essa aqui é só um aviso pra você Porque isso importa pra você Você que fica seguindo aqui e ali E você vê o mesmo conteúdo Você vê o cara falando o mesmo que eu Você acha que ele sabe o mesmo que eu? Galera, não é soberba, tá? Mas é só pra você entender uma coisa A hora que esse cara fala alguma besteirinha Você vai seguir ele E aí você que vai ter o prejuízo no bolso Não sou eu, nem ele É você Aí você pode vir aqui e falar assim Não, mas eu sei filtrar a informação Etc, etc e tal Beleza, você sabe Mas e os outros milhares de pessoas Que assistem o vídeo? Né? Tem que tomar cuidado Tem que avisar todo mundo Eu quero o bem de todo mundo aqui E o bem dos meus inscritos Eu quero que meus inscritos Aprendam a análise gráfica Aprendam a filtrar o mercado A entender o mercado E a ganhar dinheiro do mercado Então eu preciso avisar todo mundo Tá? Então eu não vou citar nomes Não vou falar youtuber novelinha Como vocês querem que eu fale Etc Não vou apontar dedos Tá? Mas tem vários youtubers Copiando o meu conteúdo aqui E as minhas análises Então fica de olho Tá? Abre o olho aí Porque teve um youtuber aí Falando da minha LTB aqui Dos mesmos alvos que eu Simplesmente copiando o mesmo vídeo Como se ele tivesse deixado o vídeo aberto E falasse lá tópico a tópico Que eu falei Então toma cuidado Tá? Não quero o mal de ninguém Pelo contrário Eu falo isso porque eu quero o bem de todo mundo Tá bom? Eu quero o bem Principalmente dos meus inscritos Que estão começando Ou que estão aí meio perdidos E patinando no mercado financeiro Tá bom? Então a gente pode esperar uma coleção aqui No 174 Caso não venha Aí deve buscar ali O próximo alvo Seria o próprio 1,85 e 1,84 Tá? Fica de olho Para os próximos alvos Cuidado aí Para não comprar topo novamente Então esse vídeo era isso Queria agradecer aí todo mundo Os 8.5 mil inscritos Acho que até mais já Quase 8.600 O canal está crescendo bastante De uma maneira bem sucinta Como eu falei Eu estarei gravando os vídeos do curso Se você quer agregar E quer ter valor agregado Entra lá no Telegram É de graça Não estou cobrando Para fazer mentoria fechada E etc Com o grupo em WhatsApp Vai lá para o Telegram Que a galera está bem otimista Bem positiva Bem alegre Bem respeitosa E educada Lá não cabe comentários mal educados Tá bom? Estou sempre lá Monitorando e administrando o grupo Tá bom? Entra lá Que está bem legal Já somos mais de 220 pessoas E você pode ser mais um lá Para agregar Aqui no canal do Amor ao Dinheiro Tá bom? Um abraço a todo mundo Se gostou Deixe seu like Se inscreve Ative o sininho Comenta Compartilhe Me segue nas redes sociais Afinal hoje é um belo dia O mercado está dando aquela animada Até o nosso índice Deu uma acordada aqui Apesar de estar abaixo Do 100 mil ainda Mas ele tem espaço Para subir Vamos ver se ele consegue Manter aqui Continuar subindo Lá de volta para o 100 mil Tá bom? Um abraço E vamos ficar de olho Nos aluguéis da Oi Para hoje à noite Ou amanhã de manhã E nas próximas notícias Também eu trago para vocês Tá bom? Até o próximo vídeo